Bate pra valer, se o coração desabora, se toque sangue na beia, se toque sangue na beia, se te viver. Se seu coração desabora, bate pra valer, se merece pra valer, se toque sangue na beia, se toque sangue na beia, se te mexer. Meu, meu amare, fica de origem da raça, seu coração desabora, se o pensamento é a reparação da liberdade. Os senhores desabora, se a verdade não é que a gente chama a sociedade, não te lembro da preparação, a luta continua, como se sede, pegou que a bandeira da reparação, Música Música